Aos 33 anos de idade, Douglas Ávila Moreira é o novo prefeito de Areado. Eleito pelo partido Avante, ele já disputou a eleição quatro vezes, duas para vereador e duas para prefeito. Foi eleito em três dessas disputas. Hoje eu realizo um sonho de criança, de ser o prefeito de Areado, e tenho hoje a responsabilidade, depois desta votação expressiva que nós tivemos, de resgatar, de colocar Areado novamente no desenvolvimento, no caminho do desenvolvimento. E eu não tenho dúvida que da mesma forma que essa vitória só foi possível graças à união, o apoio de praticamente toda a população, o resgate de Areado. Areado voltar a progredir, só vai ser possível novamente juntos, de mão dadas, com toda a população, sempre unidos. O prefeito mencionou o desafio que terá diante da pandemia por coronavírus, a expectativa da chegada da vacina, toda a situação atípica que ela envolve e o trabalho que terá diante do Poder Executivo. O maior desafio, de Areado especificamente, é a geração de emprego e renda. Foi o que nós mais falamos na campanha. Nosso plano de governo foi desenvolvido basicamente atendendo todas as áreas, mas o foco especial, o que nós trabalhamos como carro-chefe, é essa geração de emprego e renda, que com certeza será o nosso maior desafio nesses próximos quatro anos. No que se refere ao diálogo com a população e a resposta às demandas dela, Douglas do Bordado, como é tradicionalmente conhecido, diz que a comunicação será sempre receptiva. Em oito anos como vereador, o nosso gabinete, a prefeitura, os órgãos do município vão estar sempre abertos para toda a população. E eu vou trabalhar com os nossos cargos comissionados, com os servidores do município, nesse sentido. Que às vezes esse diálogo não precisa partir de mim. Esse diálogo pode ser feito com o vice-prefeito, com os secretários municipais, e esse diálogo vai ser sempre ouvindo e sempre atendendo realmente toda a população.